Vista o melhor que tiver pra vestir Sorte os cabelos e vamos por aí Que eu quero apresentar a multidão Meu bem, acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda a convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos teus amigos te apresentarei E direi Que esse é o amor que eu reconheço Meu bem, és para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só você e eu Meu bem, acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda a convenção Eu vim pra segurar em sua mão Não serás mais o meu brinquedo Tem mais, tem mais Em cada esquina eu te beijarei E aos teus amigos te apresentarei E direi Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço